Oi gente, gente bonita! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Se você não me segue aí, se inscreve, gente, segue eu aí, eu sou legal, meu nome é Juliana, hein? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas! Gente, vou mostrar pra vocês como que é a feira aqui nos Estados Unidos, aqui a gente chama de Farmers Market, então vem comigo, é rapidinho esse vídeo! É assim, já sempre com o horário marcado, no estacionamento de uma igreja, ou no estacionamento qualquer, ou geralmente embaixo de viaduto, é onde são. Elas são pequenininhas, geralmente os produtos são, assim, dos próprios, do pessoal local mesmo. Música, plantas, é bem diferente da feira brasileira, tá? Não tem um monte de barraquinha, São só algumas E com um enfeitão de produto assim Aqui tem um pouco de pimenta, gente, eu não vou chegar muito perto, porque o pessoal às vezes pode ficar incomodado Flores A gente parou aqui pra comer o negócio, que a gente tá meio destrado É o Mark que tá indo correndo ali pegar E tem um food truck aqui, que a gente vai pegar um negocinho pra comer E eu pedi bem esse aqui, ó, um sanduíche que é de queijo grelhado Ali tem um homem que amola a faca Tá vendo? Três dólares pra amolar a faca Tem o pessoal comprando ali milho, aqui essa barraquinha tem milho, tomate, algumas pimentas E tem blueberry também Olha os tomatão que bonitos, são todos tomates de quintal, gente Ali tem pimenta Pimentão Tem abobrinha Também tem ovos fresquinhos Estão ali naquela peça E aqui nada de carrinho de feira O pessoal usa o quê? Usa o Egon E é isso, gente É pequenininho, mas é divertido É gostoso O pessoal super de boa Vou tomar o refrigerante aqui Sandrop, nunca tomei Vou tomar agora Provavelmente vai ser bom Gente, é gostoso Eu nunca tomei, peguei diet Bem gostoso Tô esperando o meu sanduíche aqui Vou comer um sanduíche de queijo Só isso E é isso, gente Obrigada por ter assistido Foi um vídeo rapidinho Porque a gente só passou por aqui Eu falei, vou gravar, vou gravar Meu lanche é que vocês querem ver? Muito bom Lanchão do marido aqui E o meu é um lanchinho Bem pequititiquinho Que eu peguei só com queijo Vamos devorar Que nós estamos indo ver outra casa E esta outra casa Você vê no próximo vídeo Veja Sinto falta, né, gente Do povo gritando A banana Ova, salto a mate A baciada de 12 A baciada de 5 A baciada de 3 Não sei mais quanto é o preço aí Mas enfim Sinto falta dessa agitação do pastel Gente, o pastelzinho No final da feira Hum, com caldinho de cana Com limão Ou abacaxi Que delícia Mas aqui não tem isso É um sanduíche E um grelhadinho de queijo E fica bom também Beijo, gente E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti